Bom dia e bem-vindos ao programa Bom Dia de Gente da Nossa. Obrigada pela sua companhia de sábado dia 16 de abril 2022 e espero que tenha a ver uma boa semana. Se só agora que está a ver na nossa programação, esta é a meia hora de televisão, produção de Gente TV, que teve início às 8 horas da manhã com o programa de Gente da Nossa. Obrigada às pessoas que continuam connosco neste bonito sábado de Páscoa. Uma boa Páscoa a todos. Vamos iniciar o nosso programa de hoje com música do Julian Lennon. Os nossos pais e avós chegaram ao Canadá há décadas atrás com malas cheias de esperança e sonhos. Nós beneficiámos dos seus sacrifícios. Agora é a nossa vez de honrar-los retribuindo. A Magellan Community Foundation foi criada para angariar fundos para construir a primeira casa de repouso do Ontário, residências assistidas e um centro comunitário público para a comunidade de língua portuguesa. Dê generosamente que os nossos idosos estão a contar consigo. Para saber mais e doar, visite www.magellancommunityfoundation.com. Iniciando o bom dia de hoje com música do Julian Lennon, que pela primeira vez cantou para engariar fundos para a Ucrânia, o Imagine do seu pai John Lennon, que faleceu já há 40 anos. Julian Lennon tem 59 anos de idade. A guitarra acústica desta gravação foi do português Nuno Betancourt. Parece-me que ele nasceu nos Estados Unidos, mas os pais são originais da terceira, ou ao contrário, nasceu na terceira e foi para os Estados Unidos. Nuno Betancourt, Julian Lennon, Imagine. One, two, three, four. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no country Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine there's no country Imagine all the people Living a life in peace You You may say I'm a dreamer But I'm a dreamer But I'm not the only one But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Imagine all possessions I wonder if you can I wonder if you can No need for greed or hunger No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Imagine all the people Someday you'll join us And the world will live as one Realmente um momento histórico Para o Julian Lennon Para o mundo inteiro Com esta música do Imagine Uma das melhores canções de sempre Do John Lennon Foi muito bem feita Muito bem dedicada A todas as vítimas E à guerra que está a acontecer Na Ucrânia Esperamos que termine em breve E que neste fim de semana de Páscoa Haja paz e não guerra Agora vamos ter os primeiros bons conselhos E depois vamos até Israel Olá, sou o Jaco Oliveira Business Manager da Leona, Ontario Provincial District Council Lida local 183 A Páscoa este ano Está-nos a trazer renovada esperança Com as restrições a levantar-se E os tempos a voltar ao normal E a promessa desta alegre época do ano Traga paz e felicidade Em nome dos executivos Representantes e funcionários Quero desejar a todos os membros da Leona E as suas famílias E à comunidade em geral Uma feliz e Santa Páscoa Apoion da Leona 3 3 Obrigado.